Quando uma pessoa via os Beatles e chorava, ou era tocada pelo Michael Jackson, ela tinha a experiência máxima para um fã. Só que aquilo era ainda melhor, porque sentíamos as mesmas coisas, mas estávamos mais perto do céu. Porque nós víamos a pessoa mais especial que já caminhou na face da Terra. Eu pertencia a Ele. Ele era tudo para mim. Amém! Que assim seja!